O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a maneira como a pessoa percebe e interage com o mundo ao seu redor. Ele é caracterizado por diferenças na comunicação, comportamento e interação social. De acordo com dados da DCD, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, atualmente existe um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil ocorrências só no estado de São Paulo. Os sintomas do autismo podem variar amplamente de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem dificuldades na comunicação verbal e não verbal, padrões repetitivos de comportamento, interesses restritos e sensibilidade sensorial aumentada. As causas exatas ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que envolvem uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Pesquisas recentes também sugerem que anormalidades no desenvolvimento do cérebro podem desempenhar um papel. As intervenções precoces e abordagens terapêuticas podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas com TEA. Isso inclui terapia comportamental, terapia ocupacional, fonoaudiologia e apoio educacional individualizado. O Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril, é uma oportunidade importante para aumentar a conscientização, promover a inclusão e celebrar a neurodiversidade. É o momento para destacar as necessidades das pessoas com TEA e promover a aceitação e o entendimento em nossas comunidades. Saúde. Oferecimento Unimed Nimeira.